Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vem aqui pra tratar de um assunto muito legal, que é high school. Muitos de vocês, né, da minha faixa etária, já tiveram essa experiência e tem muita história legal pra contar. Principalmente de ter aprendido a falar inglês. Isso é uma das maiores vantagens desse programa, né? Principalmente nessa idade. Então, assim, eu sou super fã da ideia e vou conversar com um especialista na área, que é o Valeriano Martins, da Best Intercâmbio. Aí, Valeriano, entrou! É ótimo! How are you today? I'm good, fine, thank you. Vamos gastar nosso inglês um pouquinho. Vamos, vamos gastar, vamos gastar nosso inglês. Ô, Dani... Não, gente, brincadeira. A live vai ser em português. Isso aí, Dani. Tem um monte de pergunta, de dúvida. Eu deixei a caixinha aberta no Instagram e aí... Instagram, tá, gente? Não é Instagram. É Instagram. E apareceu um monte de dúvida lá. Maravilha, Dani. Vamos lá. Vamos lá. O que eu puder responder, estamos aqui. É. A primeira, que é qual é a idade para esse intercâmbio de high school. Quando a gente pensa qual é a melhor idade, qual é o ano ideal, porque o pai tem essa preocupação também, né? Algumas famílias falam de fazer os três anos, quatro anos. Vamos falar sobre isso. Vamos lá, então, Dani. Vamos lá. Primeiramente, existem vários tipos de programas de high school. Vamos falar do original, que se originou o high school, que é o programa J1. Que é um programa nos Estados Unidos, em escola pública. E o aluno internacional, ele pode apenas cursar um ano do ensino médio. O governo americano não dá a possibilidade dele cursar todos... Um aluno internacional cursar todos os anos em uma escola pública americana. Diferente, por exemplo, do Canabá, onde você pode cursar todo o ensino médio em escola pública, ok? Então, cada país tem as suas regras. É óbvio, óbvio, se você quiser cursar um high school todo nos Estados Unidos, você pode fazer um ano na pública e depois passar para a particular. Essa é uma opção, certo? Agora, a cada ano que passa, Dani, as pessoas, os jovens, estão indo mais cedo para o high school. Antigamente, era sempre no segundo ano do ensino médio. Era quase que uma uniformidade todo mundo ir no segundo ano do ensino médio. Hoje, já estão indo no nono ano, no primeiro ano, entendeu? E terceiro ano, muito pouco. Porque aí tem os problemas de convalidação, tem uma série de fatores aí. Então, nono, primeiro e segundo é o ano para se fazer, para ter a maravilhosa experiência de high school, que é fantástica. Ah, é fantástico, né? Porque além da experiência educacional, quer dizer, o modelo de educação é diferente, as escolas, né? É tudo aquilo que a gente e eles viram nos filmes, nas séries. E aí eles têm a oportunidade de viver dentro desse cenário, né? Pois é, Dani. Aí você falou do Canadá. Aham. E uma dúvida é essa. Quer dizer, só tem... As pessoas pensam, né? Ah, high school só tem Estados Unidos? Boa pergunta. Então, high school hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, este ano a gente está mandando estudantes para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Bélgica, para a Inglaterra, entendeu? Para a Alemanha. Então, assim, high school, você pode escolher o país. Tem França, tem Itália, tem Espanha, tem México, País de Língua Inglesa, Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda, África do Sul. Então, uma infinidade de países que você pode ter experiência de high school. Só que aqui no Brasil, sempre a tendência é Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, certo? Essa menina que eu estou, ela está indo fazer para a Bélgica, por quê? Ela já tem um nível de francês legal, que a Bélgica é francês, né? Então, assim, obviamente, se você optar por o italiano, Itália, Bélgica, você tem que ter um nível intermediário daquela língua, entendeu? Então, tem esses pormenores. Exatamente, não precisa ser fluente, né? Porque a ideia é ganhar fluência lá. Exatamente. Você tem que ter um nível intermediário da língua, né? E, obviamente, uma coisa que eu sempre falo, Dani, que a experiência de high school não é pura e simplesmente aprender uma língua, mas sim ter uma experiência de vida, é sair da zona de conforto, é sair da casa do papai e da mamãe, é aprender, é amadurecer. Muitos pais me falam, Valeriano, meu filho não é maduro para fazer um intercâmbio de high school. Aí a minha pergunta é, mas e aí, quando que você vai deixar amadurecer? Quando que ele vai amadurecer se você não dá desafio para ele ter essa experiência? Dani, eu considero, eu particularmente, Dani, considero, assim, eu trabalho com, eu tenho paixão pelo que eu faço, você sabe disso, né? E eu considero o programa de high school um dos melhores programas para ter uma experiência de vida real. E completa, né? Porque é aprender o idioma, é aprender outras matérias, porque você está indo para uma escola, então você vai ter que escolher as matérias da escola. E a responsabilidade, você está sozinho em outro país, sozinho, né? Longe da família, mas é o grande desafio, é esse, né? Exatamente. Muitos pais acham, falam, ah, eu vou mandar o meu filho para uma experiência de high school, ficar seis meses ou um ano fora. Quem vai cuidar? Vai ter alguém? Existe toda uma equipe de coordenadores, coordenadores de área, regional, que cuidam das casas de famílias onde eles ficam hospedados. Enfim, é uma série, não é simplesmente falar, meu filho está indo para um outro país e aí, quem vai cuidar? Não, ele vai ser muito bem cuidado, sim, entendeu? É só saber que existem regras e regras existem para serem cumpridas. Então, isso é muito importante. O brasileiro, ele é meio solto em várias questões, né? Então, ele tem que aprender. Os Estados Unidos não pode beber? Não pode beber. Não pode usar certas coisas? Não pode. Entendeu? Tudo isso vai ter alguma coisa negativa. Você adaptar a cultura, né? Porque você está num lugar diferente. Muitas vezes, os hábitos da casa, da família, né? Que é a host family, que é o que eu chamo de high school Nutella. Nutella, desculpa. Raiz. É o raiz, né, Valeria? É o raiz. Ficar na casa de família, ir para a escola pública. Ô, Dani, olha só. Eu tive uma menina, ela voltou agora. Ela chegou na agência e ela queria fazer. Falou, Valeriana, eu quero o high school J1. Eu falei, você sabe o que é o high school J1? Sei. Aquele que você não escolhe família, a família é voluntária. Você não escolhe o local nos Estados Unidos que você vai. Dani, ela caiu numa cidadezinha de Illinois, no estado de Illinois. De uma população de 800 habitantes. Eu falei, meu Deus. Uau. Ela recebeu tão bem. Ela recebeu tão bem tudo. E essa menina, ela voltou agora. Depois é até uma que você pode fazer uma entrevista com ela. Uma experiência muito legal. Entendeu? Conversar com uma estudante que fez o intercâmbio raiz, né? De high school. E ela teve uma experiência fantástica. Entendeu? Porque, na verdade, ela viveu exatamente o que é o país. Muita gente fala, eu quero ir para os Estados Unidos. Porque o que essa pessoa conhece de Estados Unidos? Orlando, Flórida, Parques. Estados Unidos não se resume a isso, né? A cultura americana é muito maior. A gente aprender que americano é conservador. Entendeu? Americano não é tão liberal quanto a gente pensa. Então, são aspectos culturais que a gente aprende muito. Super importantes. E assim, eu acho esse programa, esse adolescente, é de uma coragem. Porque ele vai para uma cidade que ele não sabe onde vai cair. E isso é muito legal. O desconhecido. Do que você ter aquela coisa que você escolheu. E cria expectativa, às vezes, demais. Eu acho esse intercâmbio que a gente chama de raiz. Que era o que a minha turma fazia. Exatamente. Mas hoje, a gente tem muitas opções também, né? Muitas, muitas. Hoje, além do intercâmbio, o J1, que é Estados Unidos, que a gente não escolhe. Você tem o F1, que você pode escolher o lugar dos Estados Unidos. Também é escola pública, mas você escolhe. Obviamente, o preço dobra, triplica. E aí vai, né? E também tem os intercâmbios daquele... Ah, eu não quero que meu filho fique na casa de uma família. Eu quero que meu filho fique em sistema internato, né? Que são as boarding schools, né? Então, boarding, você vai morar na escola, no internato. Quer dizer, você vai ter uma vida de interno da escola, entendeu? É quase um universitário, né? Exatamente, exatamente. É bem isso. Bem isso, né? E é um programa muito legal para aquele que já está pensando em fazer a universidade lá fora. Também. Porque ele já vai sentir como é que é se virar sozinho. Exatamente. Sozinho entre aspas. Pais, calma. Tem gente cuidando. Exatamente, exatamente. Hoje a gente tem estudantes, Dani, em todas as modalidades. J1, F1, F1 Private Board em Canadá e assim vai, né? Então, cada um escolhe a experiência, né? Eu acho que, assim, o high school é um momento quando você coloca... Ah, eu quero ter essa experiência. É uma experiência que a família toda envolve. E é importante o envolvimento da família, né? Então, a família, o suporte da família, enfim, para esse estudante e tal. Uma coisa que eu sempre falo é o estudante bem orientado é um estudante de sucesso, né? Então, assim, nós nos preocupamos muito com a orientação desses estudantes, né? Então, isso eu acho que faz a grande diferença. Exatamente. Porque, assim, a gente pensa na responsabilidade que eles precisam ter consciência, porque estão em outro país, de alguma maneira representando o nosso país, porque lá eles vão ser vistos, muitas vezes, como o único brasileiro da cidade, né? Exatamente. O único brasileiro da escola. É, eu sempre falo que um estudante internacional, seja ele do Brasil ou de outro país, ele está representando o nosso país. Ele é um embaixador do nosso país. Uma preocupação das famílias também é sobre o currículo. Quer dizer, meu filho vai para lá, as matérias são as mesmas, ele vai ver a mesma coisa que os colegas estão vendo aqui no Brasil. Como é que isso funciona? Dani, isso é uma pergunta geral. E uma coisa que eu sempre falo para os pais. Falei, pais, não se preocupem sobre as matérias obrigatórias. O brasileiro, para fazer o high school, ele tem que ter quatro matérias obrigatórias para a convalidação dos estudos no Brasil. Ou seja, uma matemática, qualquer matemática, uma na área de estudos sociais, seja história, geografia, estudos sociais, na área de ciências química, física ou biologia, ou qualquer uma da área, e a língua inglesa, ok? E educação física também. E fora isso aí, ele pode escolher as matérias que ele quiser. O aluno que faz essas matérias, ele não tem problema algum de convalidação. Nunca nós tivemos nenhum estudante com problema de convalidação de estudos. Certo? Perfeito. E não perde nada, porque ele vai estar vendo matérias que são a base do nosso currículo brasileiro. E, agora, o legal são essas matérias que ele pode escolher, né, Valeriana? Nossa, olha, tem, por exemplo, escolas que têm food nutrition, que é nutrição. Eles aprendem sobre gastronomia, tem mecânica de carro. É uma infinidade de coisas que não tem aqui. Na verdade, o Brasil, por exemplo, esportes. Esportes é uma coisa importantíssima nas high schools dos Estados Unidos, do Canadá e de qualquer país. Uma das coisas que não tem incentivo aqui no Brasil, a gente vê nas escolas, né? Isso é importante, né? Eles têm uma liga de high school. As high schools são super competitivas, né? Como as universidades também são, os times das escolas, né? E isso a gente não tem essa cultura aqui no Brasil, né? É uma pena. Mas, assim... É verdade. Voltando. É uma experiência de vida fantástica, entendeu? A gente poderia ficar falando aqui, Dani, mais de uma hora sobre as possibilidades de high school, né? Mas vamos lá. Enquanto tá... E volta... É, a gente tem audiência. É. Apesar das idas e vidas. Assim, a experiência de responsabilidade, de amadurecimento e essa possibilidade que lá já é real e que aqui a gente tá começando a ter com o novo ensino médio, de escolher as matérias. Às vezes, o menino ou a menina volta decidido do que quer fazer na universidade, né, Valeriano? Por uma experiência que teve lá. Por quê? Porque, na verdade, uma escola canadense, americana, Austrália, eles, na verdade, dão oportunidades, né, para os estudantes vivenciarem diferentes coisas na própria high school. Por exemplo, você entra dentro de uma sala de aula e você vê um carro, entendeu? Onde os meninos aprendem mecânica. Você vê super laboratórios de ciências, né? Você vê, por exemplo, um salão de cabeleireiro montado onde as meninas praticam, entendeu? A técnica. Olha, são coisas, assim, inimagináveis que tem numa high school americana, entendeu? O legal do Valeriano tá falando, né, você vê. Por quê, gente? A BESH, eles visitam as escolas. Então, quando você tá em dúvida de que escolhe escolher pro seu filho, o Valeriano faz esse trabalho de visita, né, Valeriano? Porque uma coisa é o que eles dizem, outra coisa é você estar lá. Na verdade, Dani, esse é um grande diferencial que nós temos na BESH Intercâmbio. É conhecer o que nós vendemos. Eu fiz uma viagem agora, até gostaria de colocar aqui. Se vocês entrarem no Instagram da BESH Intercâmbio, tem um ícone lá que tá Canadá Travel. Eu visitei o Canadá praticamente de costa a costa, desde Toronto, Nova Scotia, Halifax, Ottawa. E aí vai, até, assim, eu visitei mais de 40 high schools no Canadá inteiro. Onde, na verdade, a gente vai, os nossos alunos vão agora e tal. Então, assim, é diferente a gente conhecer, passar o que nós conhecemos pros pais, né, o que realmente é cada escola, né? Isso é muito bom. E a gente se orgulha muito disso também, Dani. E, assim, qual que é o momento, Valeriano? É no final do ano? Quando que as famílias têm que começar a visitar vocês, a equipe da BESH, pra se planejar? Dani, com toda essa problemática da Covid, eu falo assim, os alunos que estão retornando agora, eles são campeões, eles são vencedores, porque eles foram no meio de uma pandemia, no auge, voltaram agora, agora tudo bem que as coisas estão mais tranquilas, né, tal. Mas o mundo todo ficou reprimido, né? Então, a tal da demanda reprimida. Por exemplo, hoje não tem mais vaga no Canadá, nem Estados Unidos, nem programa Jornal. Há muito tempo, Dani. Porque, na verdade, a demanda ficou reprimida, abriu-se e o negócio ficou doido, entendeu? Foi, imagino, né? Quanto antes, quanto antes, por exemplo, se a proposta for enviar no meio do segundo ano, então nos procurar um ano antes. Um ano antes é o ideal. Um ano antes. Hoje, hoje em dia sim, Dani. Hoje em dia sim. Um ano antes, né? Porque nós temos que lembrar que é o mundo todo que faz high school. É muito os europeus, os asiáticos, a América Latina toda, né? Então, é o mundo todo, né? É o mundo todo procurando. E as escolas têm um número de vagas disponíveis também, né? Exatamente. Uma escola não pode ultrapassar 10% de alunos internacionais. Ou seja, se tem mil alunos canadenses, vamos dizer, tem que ter 100 alunos internacionais. Eles não podem ultrapassar isso aí. A maioria das escolas públicas americanas, canadenses, australianas, né? Diferente das prior. Sim. É importante os pais saberem disso, então, né? Então, essa preparação um ano antes para a escolha da escola, para a preparação desse adolescente também, que vai passar um tempo sozinho. Então, é importante também que ele se prepare, né? Para esse momento que ele vai viver. E aí vem o que eu queria saber de você, intercambista também. Qual é o teu conselho para esses que estão em dúvida, né? Que pensam assim, ai, mas será? Meio ano longe de casa? Numa língua que eu não domino. Olha, Dani, eu vou falar uma coisa de experiência própria. Eu vivi isso, eu tenho duas filhas. As duas fizeram high school. Uma delas você conhece muito bem, que você foi professora dela, da Manny. Que foi minha aluna, a Manny. A Manny não queria fazer high school, entendeu? E imagina, eu trabalho com isso uma vida inteira. E ela falou assim, para embarcar, ela falando com a mãe, né? Mãe, eu não quero e vai ser horrível e tal. Ela foi mesmo assim. Ela foi, entendeu? Não querendo. Não querendo. Ela foi sem querer. Aí, Dani, qual foi o resultado disso? De seis meses para ela ficar, ela ficou um ano. E quando ela voltou, a primeira coisa que ela falou, pai, mãe, muito obrigado por vocês terem insistido no meu high school. Foi o melhor ano da minha vida. Então, às vezes, a gente tem que ter algumas escolhas, Dani, pelos filhos. Porque eles não sabem o que aquilo vai impactar na vida deles. E o programa internacional tem um impacto muito positivo, né? Você ter uma experiência internacional como adolescente de high school é muito legal, né? E é diferente. Ah, eu não quero que meu filho faça high school porque ele vai entrar para a medicina. Esse é muito questionamento disso aí. Eu falo, gente, o que vai, de repente, seis meses da vida, por mais que ele faça um cursinho depois, eu acho que ele só tem a ganhar tendo uma experiência internacional. Para a vida dele, para, enfim, para a carreira dele. Às vezes, Dani, eu encontro estudantes que eu não vejo há 10 anos, que já são adultos, que eu nem conheço mais, e me falam, falam, Valeriano, você não sabe o que o high school me proporcionou na minha vida, entendeu? Que trabalha em multinacional, enfim, né? Porque hoje as grandes empresas, eles têm uma visão da pessoa que fez, que tem uma experiência internacional de adaptação a coisas novas, de uma série de coisas que é importante para uma grande empresa, né? É, eu ia comentar com você. Isso para o currículo, que já é um passo lá mais para frente na vida deles, é um diferencial. É uma pessoa que está adaptada a enfrentar situações novas, né? Exato. E também, se o plano dele é estudar no exterior, muito bem visto pelas universidades internacionais. Tem dúvida. Dúvida. Tem dúvida. Isso mesmo. Então, assim, gente, é só ganha-ganha. Vale o investimento, vale a saudade. É aquele tal negócio quanto é investimento, né? Realmente, é investimento, né? Às vezes, muito pai fala, será que vale a pena? Vale muito a pena, né? Vale muito a pena, muito. Vale. E é o investimento... Porque, na verdade, a educação é investimento, né? Na educação, de repente, ele pode fazer uma viagem de 15 dias de turismo que ele vai gastar o que ele gastaria em meio ano estudando, não é? É verdade, é verdade. É bem visto. Então, é... Para nós que somos da área de educação, né? Você também. E que a vida te colocou nessa posição da educação internacional, né? Que transformou aquilo que era a viagem da Disney de julho e um intercâmbio de cultura, de 15 dias, então, aprendendo inglês e também indo para a Disney. Exatamente. A gente tem muito assunto. É. Marcaremos uma outra live para falar... Com certeza. ... dos programas, é. Eu adoro falar sobre, principalmente, programa de high school, programa... Sobre educação internacional em geral, né? Pode me convidar. Vou sempre estar aqui a postos, entendeu? Para a gente discutir sobre cada programa, sobre os países e assim por diante. Tá ok? Perfeito. Porque a educação, ela transforma, né? Total. E essa experiência, então, de intercâmbio, de viver num país diferente, uma língua diferente, essa, então, é muito transformadora, de verdade. Sem dúvida. Valeriano, super obrigada. Um beijo na família toda. Obrigado, Dani. Eu que agradeço a oportunidade aí de participar da sua live. E estamos aí, tá ok? Obrigado. Vai ficar disponível depois. Entrem no perfil e compartilhem com os amigos que não puderam assistir hoje, porque vale muito a pena. Essas informações são valiosas. Valeriano, muito obrigada. Pessoal, um ano antes, hein? Não esqueçam. Obrigado, Dani. Um beijo grande. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Dani. Tchau. Tchau.